Olá, bem-vindos ao Edição Extra, o programa da TV Pública, a TVAO, que traz as informações do Parlamento de Santa Catarina e debate os temas que interessam à sociedade catarinense. Hoje, aliás, temos três temas interessantes e para participar comigo no programa estão os jornalistas, experimentados com prazer, trabalhei com os dois, não sei se a recíproca é verdadeira, mas desse lado podem ter certeza que sim, e o do Silva da Silva, professor, hoje diretor da TV Unisul, lá no sul de Santa Catarina, de Tubarão, e ele, que também é do sul, Altair Magaim, que hoje está no Grupo ND, mas já passou por outros veículos da imprensa em Santa Catarina, para acrescentar nesse nosso debate. Vamos aos assuntos de hoje. O primeiro deles, vamos tratar do projeto de lei, foi aprovado pelos deputados, mas tem origem no Executivo, que disponibiliza internet na zona rural. Não tem assunto mais palpitante que esse, porque o objetivo é o seguinte, diminuir tarifas, propiciar isenção para a utilização de postes das cooperativas de eletrificação e outros serviços, para que, finalmente, a internet chegue na zona rural. E descobrimos isso, essa necessidade, não só por conta da demanda, mas também por causa da pandemia, né, professor Hildo? É verdade, Roberto Azevedo. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. A Recife é verdadeira, sim, Roberto. Foi um privilégio muito grande ter trabalhado contigo, tanto na televisão quanto no veículo impresso. Um grande privilégio que és um profissional de alto gabarito e de grande qualidade. A mesma coisa, Altair Maganin, uma figura muito querida por nós aqui, estudou aqui na universidade com a gente, um grande profissional, excelente qualidade no mercado, para levar a melhor informação para a nossa população nesses tempos de fake news. A gente precisa trabalhar com informação avalizada e tenho muito orgulho de ter participado de trabalhos com vocês dois. Não tem dúvida que esse tema é palpitante, como diz o Roberto, e extremamente interessante e necessário para as comunidades do interior. Aqui na nossa região, na região da Amorel, no Tubarão, o município de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, por iniciativa do prefeito, Santa Rosa do Sul é mais ao sul, aqui é Santa Rosa de Lima. Por iniciativa do prefeito, o Celso Heidmann, colocou internet em todas as comunidades. Isso provoca uma diferença extraordinária no convívio da comunidade, no turismo proporcionado nas comunidades e por conta da pandemia com a inclusão das crianças. É preciso observar que a pandemia, a Covid-19, com o isolamento nas casas e a paralisação das atividades na sala de aula, pelas restrições impostas pelo decreto, mas antes do decreto, a necessidade de impedir o convívio das pessoas em grupos, acelerou o procedimento da sala de aula, a virtualização da sala de aula, que era um processo que já vinha no Brasil desde 1999, com o advento da internet, com as universidades na esfera digital, mas a escola do ensino básico e fundamental e o ensino médio tiveram essa aceleração. E aí se constatou que nós temos uma realidade extremamente precária em relação à distribuição do acesso. O grande problema é o acesso. Os jovens até, teoricamente, estariam mais preparados, eles são mais intuitivos. Isso vai impor duas coisas, uma aceleração na educação e a inclusão digital. Aquelas pessoas excluídas digitalmente terão um desempenho inferior ou diferente, em prejuízo da própria profissionalização, do que a massa que vive nas cidades. Então, chegar ao campo, chegar ao interior com a internet, sem dúvida, é um movimento extraordinário e que bom que o governo pensa nisso e a Assembleia dá apoio para que essa condição seja uma realidade. Não é muito diferente também na região da REC, também na grande Florianópolis, no extremo oeste, no meio oeste catarinense, na Serra. Até a nossa topografia, às vezes, que é variada, é muito bonita, mas dificulta mesmo os acessos a estruturas de comunicação. Você precisa ter antena mais alta, precisa ter irradiação maior e por aí vai. A própria comunicação já provou isso no Estado. Esse ponto que tu colocaste, Roberto, é fundamental, porque não adianta ter internet sem qualidade, não tem coisa mais irritante do que a gente pegar aqui o telefone e tentar conectar e não funcionar, ou o computador, da mesma forma. E quando a gente fala na internet no meio rural, muitas vezes ela tem, mas não funciona, não funciona direito, não funciona contento. E eu tenho até uma conversa que eu fiz recentemente com o presidente de uma cooperativa de eletrificação rural aqui de Santa Catarina, mas antes de entrar nela, eu quero, primeiramente, como tu sabes, eu sou o rei de quebrar o protocolo, eu quero dizer da minha alegria de estar de volta ao programa, nós que juntos fizemos o primeiro, né, Roberto? E tu sabes que eu tenho uma admiração profissional muito grande pelo teu trabalho, tu és com certeza uma referência e também eu quero estender o meu cumprimento ao professor Hildo Silva da Silva, afinal de contas eu sou formado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, com muito orgulho, com muito orgulho, eu tenho certeza que a Unisul é uma referência, principalmente no jornalismo, quando eu me formei lá no comecinho dos anos 2000, não, já para o final da primeira década, a Unisul era a grande universidade do jornalismo e eu tenho certeza que continua sendo, que bom que outras abriram na região, que outras se estabeleceram, mas eu tenho a convicção que a Unisul é a grande referência, não só para a região, mas para todo o estado de Santa Catarina. Então, vocês não imaginam a felicidade quando eu abri a câmera e vi, o Roberto já sabia, mas o professor Hildo, que para mim também é uma outra grande referência profissional. Mas voltando ao assunto, estava conversando com um presidente de uma cooperativa e ele dizia o seguinte, antes, e não é muito tempo atrás, é pouco tempo atrás, o colono, o agricultor, ele tinha muita dificuldade de saber da informação e agora, com o advento da internet e principalmente da ferramenta WhatsApp, a notícia circula um pouco mais fácil e o próprio WhatsApp, ele tem aí junto às operadoras, aos pacotes de dados, algumas flexibilizações, não cobra a lei da franquia, vantagens, e ao mesmo tempo que é uma ferramenta de disseminação de fake news, é também uma ferramenta de informação. Então, um exemplo prático, o agricultor ou o pecuarista, ele tem aí uma criação de gado, ele precisa saber do preço, ele precisa conversar com outros produtores para ter uma base, olha, o preço é tal, mas a gente está vendendo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, essas informações são preciosas para o agricultor, para o pecuarista, para o homem do campo. Então, o que acontece? Hoje, alguns municípios já estão estabelecidos aí com a sua rede, mas para muitos é o celular, é o 4G, é o 5G que está vindo agora. E aí, também para complementar nesse sentido, tem um outro projeto pioneiro aí em 13 de maio, junto à Secretaria de Agricultura, para levar a internet, e aí volta naquele ponto que tu colocaste inicialmente, Roberto. Internet em fibra ótica, ou seja, com qualidade, ela vai chegar e ela vai funcionar, não adianta chegar e não funcionar. Então, concordo, é uma iniciativa louvável e antes tarde do que mais tarde ainda, né? Já devia estar estabelecido, né? Essa democratização da internet, ela já devia estar estabelecida e mais acelerada. Mas que bom que ela está chegando e que bom que os entes públicos, o Executivo e o Legislativo, principalmente, estão dando a sua contribuição decisiva nesse processo. Recentemente, o Executivo lançou esse programa para manter o estudante na escola, né? Estudante de nível médio, né? Da fase depois do ensino fundamental e antes da universidade. Isso, para mim, tem um efeito prático dentro de um outro projeto, que é evitar o êxodo rural. Aí você coloca esses R$ 500,00, que é até o valor que pode ser disponibilizado por aluno, propiciando que ele tenha esse valor com a condição de um bom desempenho curricular, e você coloca a internet, você evita um outro grande problema de Santa Catarina e do Brasil, que é o êxodo rural. Porque você dota a estrutura rural, evidentemente não vai estancar todo esse processo, que é um processo migratório, muitas vezes, é um processo social complicado, mas você vai propiciar para que a pessoa tenha qualidade no meio que ela vive. Eu acho que isso é tão importante quanto, né, gente? E oportunidade, né, professor e Roberto? Porque o que a gente quer, né, enquanto cidadão? A gente quer oportunidade de viver melhor, de ter mais qualidade de vida. E quando... Eu sou um, por exemplo, que saí de Criciúma e vim para Florianópolis por motivação profissional, né? Criciúma, uma cidade também urbana. Florianópolis, também uma cidade urbana. Agora, às vezes, a ruptura cultural é muito mais grave, é muito mais severa. O cara sai do interior, vem para uma outra cidade, sai daquele trabalho que ele aprendeu, né? Aquela coisa passada de geração para geração, que é muito bonita na cultura de Santa Catarina. E aí ele tem que ir para uma cidade grande, vamos dizer assim, né? Para uma cidade urbanizada. E aí, às vezes, ele vai cair até num subemprego, né? Verdade. Então, quando a internet está presente... Quando não fica à mercê das ruas, né, Altair? Quando não fica à mercê das ruas. Ou então, assim, ah, eu vou ter que ir para a cidade para me submeter a ganhar um salário baixo ou um salário que não vai atender às minhas necessidades. Aí a gente vê esse processo das invasões, das pessoas que não estão conseguindo pagar o aluguel. Então, assim, se a gente tem a oportunidade no campo, se a gente tem a oportunidade de oferecer as condições para que quem quiser ficar no campo, fique no campo. Quem quiser fazer a opção pela cidade, venha para a cidade. Mas com o suporte, não porque teve que sair, não porque não tinha perspectiva lá, não porque lá não conseguia desenvolver. Eu, por exemplo, sou um cara que se pudesse sair da urbe e ir para uma praia, por exemplo, para uma coisa mais conectada com a natureza, ia sem pensar. E eu acho que a pandemia também trouxe isso para a gente. Trouxe essa condição de que hoje nós estamos conversando aqui pela internet, o professor Hildo está em Tubarão, eu estou aqui em casa em Florianópolis, o Roberto está num estúdio e nós estamos conversando. E assim a gente podia estar colocando mais um quarto integrante nessa conversa lá no Japão, sem prejuízo nenhum, a não ser para ele que ia estar falando de madrugada. Mas, enfim, então a gente precisa igualar as condições. Uma coisa que me incomoda muito, o nosso país é muito desproporcional, é muito desigual, é pouca gente com muito e muita gente com pouco. Então, quando a gente consegue igualar um pouquinho, eu acho que a gente consegue fazer uma sociedade melhor, que é melhor para todos, não é só para um ou para dois, ou só para quem é beneficiado, só para quem é assistido, é melhor para todos. É verdade. Eu gostaria de tocar nesse ponto que o Altair traz, com muita competência, a Roberta. nós estamos falando de infraestrutura e o êxodo rural pode ser minimizado, sim, vai ser reduzido se houver essa melhor infraestrutura. Se o jovem no campo, se o casal jovem no campo, se o casal maduro no campo tem melhor condição, ele vai permanecer onde está. E, com a pandemia, houve uma migração para lugares menores. Lugares menores não precisam ser necessariamente piores em infraestrutura. E o governo tem tido, os governos, recentemente, em Santa Catarina, e Santa Catarina é um modelo para o Brasil em relação a isso, os governos, com apoio do legislativo, do fiscalismo, que fazem o papel que lhe é constitucional, tem construído outras infraestruturas para essas comunidades. É levar a energia, é dotar da geração de energia solar, é levar água e levar estrada. Então, até pouco tempo, era muito difícil morar numa propriedade rural. Mas, com acesso fácil, é possível ir e vir à cidade com mais tranquilidade, sem precisar ficar uma semana, fazer uma viagem. Quando a pessoa saía do campo, é boa viagem para ir a uma cidade no interior. E não é assim, é logo ali com a estrada asfaltada. E, agora, essa colocação da internet é o asfaltamento de uma via de comunicação. Então, isso é que é importante, dotar, como disse o Altair Magalhães, todas as pessoas das condições de igualdade. Um jovem no campo com o mesmo acesso às ferramentas de busca na internet para ter a melhor informação, para qualificar essa informação, para ter acesso às universidades. Daqui a pouco é difícil para o camarada sair de casa para estudar. Mas, se tem um polo de uma universidade em uma cidade pequena, em que hoje existem bastantes universidades colocadas em municípios menores, é possível estudar pela internet e, ao polo, buscar só aquela informação, aquela necessidade de atendimento, de algo diferente, de acompanhar a aula, de buscar o conhecimento. Então, a internet facilita isso, garante isso, e essa inclusão ainda é um pouco cara. Ela é cara. Para nós, pode ser que R$70, R$80, R$100 seja relativamente em conta, até porque é nosso instrumento de trabalho, do Altair Magali, o meu, o seu, o Roberto, e de muitas pessoas, milhares de pessoas que estão nos acompanhando. Mas, para muitas pessoas, uma despesa, um investimento de R$100 ainda vai para a conta da despesa, e é um custo alto para garantir uma boa internet. Então, 5G, 4G, melhoria na qualidade, melhoria, e garantir o acesso, porque não adianta dizer que tem, como disse o Magali, dizer que tem, e a pessoa fica lá passando raiva... Tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Então, é melhor não ter. Agora, porque é caro, mas tendo, com preço justo, adequado àquelas necessidades daquelas famílias, e com a qualidade que todos desejamos, é um movimento extraordinário, e vai, inclusive, combater o êxito rural, como tu bem disseste, Roberto. Colocar uma coisa para vocês dois... E aí, eu acho, Roberto, professor, eu acho que se a gente trouxer essa discussão para o contexto pandemia e educação, e aí o professor Hildo vai poder nos amparar melhor com informações, na medida em que a gente foi para o isolamento social, sem aulas presenciais, com aulas remotas, o estudante que não tem a condição de acesso à internet de qualidade, porque daí a gente está falando em vídeos, em conteúdos pesados, que ele vai precisar baixar, ele vai ficar muito para trás. Então, é uma questão gravíssima, que talvez nos próximos anos a gente possa sentir as consequências, né, professor? Colocar duas coisas para vocês bem claras. Nós temos que ver também sobre dois aspectos. No campo educacional, a possibilidade clara, absolutamente clara, do aluno ter condições de fazer a pesquisa também, elaborar a questão. Mas eu vou um pouquinho mais além. Também a atividade econômica. Quer dizer, aquele proprietário rural, a nossa estrutura em Santa Catarina, é baseada na agricultura familiar e no minifúndio. Esse é o predominante que existe no Estado. Você imaginou aquele pequeno proprietário poder vender o produto dele pela internet? Poder transformar, monetizar a atividade dele pela internet? Claro, com devida ajuda da EPAGRE, extensionistas rurais, com bom atendimento, o próprio SEBRAE tendo essa visão de mercado, é um outro campo que se abre, quer dizer, é um vasto campo que se abre também para a atividade econômica no campo, que é outro grande entrave. Sem dúvida, Roberto. E já existe hoje, a gente aqui, por conta da pauta da televisão local em Tubarão e na região da Amorel, que a gente atua e participa, nós observamos a criação e a existência de dezenas, dezenas de grupos de produtores no WhatsApp, nesse aplicativo de comunicação, um para um e um para muitos também. E ali os produtores colocam à venda um trator que deixou de servir na propriedade ou por uma necessidade econômica ele precisa se desfazer, um carroção, uma lavoura de milho para fazer silagem, um animal, um bezerro. O camarada é produtor de leite, ele precisa de nascimento de fêmeas e aí mesmo com o sêmen sexado nasce um macho, então ele precisa descartar aquele animal. Entre os vizinhos fica mais penoso para ele conseguir um comprador, mas num grupo de WhatsApp que tu integra a nossa região com Sombrio, com Criciúma, com Araranguá, com a Grande Florianópolis, com o município de Garoupaba, Pescaria Brava, todos os municípios que acabam, inclusive o Oeste, se for o caso, municípios da região que têm pessoas que entram nos grupos, exatamente nos grupos, exatamente na expectativa de poder adquirir um bezerro numa condição sem atravessador, direto do proprietário, Viu o sucesso aí daquela rifa da escola, né, aí do sul do estado, que maravilha aquilo. Muita graça, virou polêmica, mas cumpriu o objetivo. É uma grande ferramenta, sem dúvida nenhuma. Mas como nós estamos falando de 5G, telecomunicações, também vamos falar de ciência no próximo bloco aqui do Edição Extra. E foi justamente um ciclo realizado dentro da Assembleia Legislativa que trouxe o tema escola é lugar de ciência. E nunca a ciência foi tão importante para a humanidade como em tempos de pandemia. A gente já volta com Edição Extra logo mais depois de um rápido intervalo. Até já. Edição Extra aqui na TV Pública, a TVAO, que traz os assuntos de interesse para a sociedade catarinense que estão em debate no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa. comigo os jornalistas Ildo Silva da Silva, esse é nome de diplomata, nome de diplomata, nome de jornalista. E ele, Altair Magaim, que é outra expressão importante do jornalismo de Santa Catarina. Essa nova geração, né, Ildo? Que bom, né? Tem sempre uma geração nova para reoxigenar a nossa profissão. E nós vamos falar de ciência. Se nós falamos de telecomunicação, 5G, a possibilidade real de via fibra ótica, o sinal da internet chegar com qualidade na zona rural do estado, que é bastante extensa. Nosso estado é muito mais interior do que litoral, né? É um estado, até a configuração do mapa leva a isso. Nós vamos tratar de ciência na escola. Num ciclo de palestras, né, de seminários, ressaltou esta relevância que escola é lugar de ciência, realizado em parceria com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Com a pandemia, ficou mais evidente que nós temos que usar a ciência a nosso favor. E foi um grande salto para a humanidade em menos de um ano a produção de vacinas que foi colocada à disposição do cidadão para imunização. Então, quer dizer, essa ciência tem uma outra conotação na geração atual, seu Hildo Silva da Silva? É, Roberto, o termo, a expressão ciência nunca teve tão em moda. É para falar do governo, para apoiar governo, para criticar governos, é importantíssimo esse tema. E ele tem que sair, essa discussão, tem que sair da politização. população, né? Os governos têm condições de garantir a melhor qualidade de vida para a população. Sem dúvida, quatro, cinco boas vacinas foram produzidas e desenvolvidas, criadas, testadas e aplicadas em pouco mais de um ano, menos de um ano de pandemia, se a gente levar que janeiro começou a vacinação no Brasil e a pandemia começou no Brasil em março do ano passado. Então, em oito, dez meses, a gente já tinha aí essa vacinação. E lembrando que pouco tempo atrás, e em 50, 60 anos em termos de história, é pouquíssimo tempo, a vacina contra a baríola levou quase 40 anos para ser produzida. Então, esse desenvolvimento está garantido pela ciência. E vamos falar um pouquinho de ciência na aplicação prática aqui para a agricultura. Nós acabamos de falar sobre o produtor rural. O Estado está enfrentando uma seca das mais brutais. Apesar da chuva dos últimos dias, a seca é extraordinária e brutal na produção de alimentos. Tem risco a produção do milho, a produção do soja, a produção do leite. Está em risco no cenário próximo porque há uma falta de água. E nós temos 8 mil quilômetros de litoral banhado por água salgada. Então, a desanilização que está sendo promovida no Nordeste, que é um modelo feito por Israel, que é extremamente árido e consegue, via ciência, produzir água para consumo e para irrigação. se lá é possível, o que falta para que seja possível aqui? A nossa diferença e a nossa dificuldade, a escolarização no Brasil sempre focou na leitura e um pouco na matemática. E as escolas têm formado crianças analfabetas, funcionais, que não sabem ler e que não sabem fazer conta. Então, se a gente traz a ciência para esse cenário, é possível melhorar e qualificar esse sentimento. Na escola, a gente questiona para que a fórmula de Bhaskara, para que a multiplicação, para que todos os processos da matemática, o que vem primeiro, soma, subtração, divisão, o que vem primeiro? As nossas crianças, e muitos de nós não sabemos disso, mas não dá para fazer ciência sem essa base da matemática, que é a linguagem universal. Não dá para fazer ciência sem boa física, sem química, e tudo é química. Tirar o sal da água é um processo químico, físico e químico. Que é o grande segredo de Israel, a desalinização do mar morto, que é o lugar mais salgado da face da Terra. Pois é, e aí a desplosição de rios passa pelo mesmo processo. Os rios que nós jogamos o esgoto, que nós jogamos a química das lavouras do arroz, tão necessária, a química na lavoura do arroz, a química na produção do solo, na produção de tomate, tudo isso é muito bonito a questão dos valores dos produtos ecológicos, eu defendo isso, mas é insustentável para alimentar a população mundial. Não dá para produzir alimento para todo mundo sendo tudo orgânico, não dá, então ainda é muito caro. eu não estou defendendo a produção com o uso de química, mas a química tem que ser bem aplicada, nos possibilita esse crescimento. Então, Roberto e Altair, é preciso que a criança na escola saiba o porquê das fórmulas matemáticas, saiba o porquê da excelente formulação da língua portuguesa, da preservação da língua, ao invés de ficar definindo, discutindo o gênero na língua, se somos todos, e agradecer a todos e a todas, nós temos que ensinar as conjugações para as crianças, nós temos que ensinar toda a estruturação e de onde vem, se a gente não sabe de onde veio a língua portuguesa, como é que nós vamos sustentar essa língua, que é o que nos une, é o cimento da nossa sociedade, né? Então, a ciência vai ser aplicada ao esporte, quem não mede não gerencia, então como é que eu sei que eu tenho um bom atleta na questão de uma atividade de alto desempenho, ou de equipe, ou individual, na corrida de 100 metros, no 4x100, na natação, quem não mede não gerencia, e a ciência pode ensinar isso às crianças desde muito cedo, mas a nossa escola não está preparada e não está focada nessa virada de chave que todos os países asiáticos fizeram, a China em 40 anos viveu o gigante da tecnologia e nós estamos pagando caro soja, milho e frango e carne porque os chineses estão comendo mais, é um bilhão e meio de pessoas consumindo produtos que até pouco tempo não consumiam, então vai ser difícil que os preços baixem porque a demanda, tem gente com dinheiro para comprar, nós sabemos que o nosso brasileiro, que o nosso irmão, cidadão brasileiro, tem as melhores condições como os asiáticos tiveram, Taiwan teve, a Coreia do Sul especialmente teve, o Japão, então esse crescimento só é possível quando há o envolvimento e a colocação da ciência na vida das pessoas. E a questão da ciência, ela passa também pela internet, então é impossível a gente imaginar que nós poderemos avançar no campo da ciência sem essa fantástica ferramenta que é a internet. E pelo fato de ter um filho de quatro anos de idade, eu me ocupo muito em estudar sobre a educação mesmo, né? E o fato é que com o avanço da tecnologia, quem não for, eu acho que além das questões das disciplinas tradicionais, nós precisamos também ter um estudo e uma preparação e fomentar a criatividade para as crianças. As grandes invenções, as grandes soluções, elas passam pela criatividade e passam muito também e eu acho que isso que a gente tem que aprender com as crianças é de manter essa criatividade ativa quando a gente chega à vida adulta. Afinal de contas, o adulto, o criativo, é aí uma criança que sobreviveu dentro de nós, é uma pessoa que continua sagaz, que continua em busca de soluções. Então, até para contextualizar com um exemplo, esse novo ensino médio que vai começar gradativamente a partir do ano que vem, ele vai trazer muitas dessas possibilidades. por exemplo, Santa Catarina já está, se não abriu ainda, mas por abrir, um grande processo de licitação para compor esses laboratórios maker, ou seja, para que as crianças e os jovens, mais especificamente os jovens do ensino médio, possam ter a possibilidade de testar na prática, de errar ali, de errar pequeno para depois ir para o mercado e acertar. Então, esse estímulo é a criatividade, esse estímulo a um estilo de vida maker, alfaça você mesmo, bota a mão na massa e faz, porque daí, quando for para o mercado, você vai ter essa condição de... Eu posso arriscar, eu posso tentar, dentro de um ambiente controlado, dentro da lógica, do raciocínio, porque daí você junta com a matemática. Do experimento, do experimento, a experiência. Exatamente. Deixa eu fazer um parêntese aqui, Altair, tanto na fala do Hilton quanto na tua, eu acredito até que houve uma certa evolução nesse processo de formar dentro da questão cognitiva, porque eu tenho quase 60 anos. Em 1976, eu participava na sexta série de Feira Internacional de Ciência no Parque Bariguim, em Curitiba, estudando num colégio de Santa Catarina. Tudo bem, era uma escola privada, não era pública, é um colégio particular, um grande colégio. Então, quer dizer, eu participava de feiras de ciência porque eram com experimentos, a gente fazia uma série de... E não ficávamos só naquela história, vamos fazer o vulcão, vamos ver como é que juntar aqui, criar uma bateria ou fazer uma iluminação de uma pequena cidade, não era só isso. Eram pesquisas que avançavam um pouco mais. Então, o que eu digo para vocês é que houve uma certa... Como também participei no ensino médio, na época, segundo grau, da formação técnica, técnico em análises químicas. E são coisas que foram e vieram no Brasil e que agora estão sendo recuperadas. Eu gosto muito da atividade profissionalizante e acho que a Fiesc tem um grande trabalho em torno disso, com apoio, evidentemente, de dinheiro público, é claro, mais 2 bilhões em investimento nos próximos 2 anos para trazer as pessoas também para a área técnica. Porque a gente fala muito na formação curso superior, mas nós precisamos de técnicos também com qualificação. Muitos técnicos, nível médio, nível médio com qualificação. E produção de cientistas. Se você não estimular uma criança, se você não estimular a atividade intelectual e científica nas escolas, você não vai ter o grande mestre, o grande doutor que vai propiciar a evolução numa vacina, vai propiciar o empreendedorismo de Santa Catarina que já fez com que nós tenhamos melhores atividades metal-mecânica em algumas áreas, produção, inclusive, de compressores que são hoje no mundo inteiro, começaram aqui em Santa Catarina. Uma das primeiras marcas de geladeira do Brasil foi produzida em Santa Catarina. Começou em Brusca e depois foi para Joinville. Então, a gente tem que pensar grande. Como disse o Hildo, os tigres asiáticos não apareceram do nada. A gente observa que as profissões que existem hoje talvez sejam extintas num futuro e não num futuro tão longo, num futuro próximo. Por quê? Porque as atividades repetíveis, programáveis, mensuráveis, elas vão poder ser executadas por robôs e, muitas vezes, com uma qualidade melhor do que a humana. Agora, o potencial criativo, o ser humano nunca, ou pelo menos pelo que a gente vislumbra da tecnologia, ele tão cedo não poderá ser substituído. Essa capacidade de pensar, de criar, é isso que nos diferencia. Então, a criança de hoje tem que pensar e, por isso, está tão em voga a programação, a computação, os sistemas, porque são essas soluções que vão diferenciar os profissionais lá no futuro. São esses empregos que vão existir no futuro. Dia desses, eu fui abastecer num posto aqui perto de casa e tem aqui aquelas máquinas de lavação de carro. Então, daqui a pouco, isso já é prática, é realidade. O cara que trabalha lavando carro, ele não vai precisar, não vai ter essa oportunidade, vai ter uma máquina que vai fazer isso por ele. Então, esse é um exemplo muito pequeno para dizer o seguinte, a gente precisa pensar, precisa educar, precisa enveredar para a ciência, para o conhecimento, para a criatividade. E aí, em todos esses campos que a gente trouxe, a ciência básica, a matemática básica, química, física, biologia, português, interpretação de texto, a gente escreve uma coisa, as pessoas não entendem. Então, se a gente for por esse caminho da ciência, da educação, com o suporte da tecnologia, eu não tenho dúvidas que o nosso país tende muito a prosperar. Agora, se a gente continuar se preocupando com questões de gênero, e aí eu faço uma crítica à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque em muitas oportunidades a gente passa uma tarde inteira escutando um debate sobre gênero ou um debate sobre ideologia. É legal, é legal, beleza, mas talvez esse tempo, esse espaço seja tão precioso que possa ser permeado por outras discussões, por outros debates, debates mais pertinentes. Então, é por isso que também quem está investido na condição de deputado tem que ter essa consciência. precisa saber que recebe bem, que o cidadão paga e paga caro pelos seus serviços e, por conta disso, precisa ter uma entrega um pouquinho mais qualificada, que possa trazer algo mais importante para o cidadão catarinense e para o cidadão brasileiro. Lembro uma questão muito simples e agora eu vou colocar um probleminha um pouquinho mais na frente, até para a gente encerrar esse bloco, que é os assuntos são tão pertinentes para o mundo real que a gente poderia estender aqui para sempre. Mas eu estava pensando o seguinte, estamos vivendo uma crise hídrica, a eletricidade também ficou caro. Se hoje nós tivéssemos uma plataforma, nós tivéssemos o carro elétrico como commodity, nós teríamos um outro problema de abastecimento. Quer dizer, nós já temos que pensar na produção da tal energia limpa, eólica, solar, porque senão nós vamos criar um problema futuro também. E como a gente tem a capacidade hídrica de produção de eletricidade, que é uma energia limpa, e que ela é o problema agora, nós já vamos ter que dar um salto em cima do salto. Eu vejo isso como uma situação tão elementar, chegando na Europa há muitos anos, chegando inclusive a Portugal, que não é o país tecnologicamente mais avançado da Europa. e perto da cidade do Porto, a profusão daqueles grandes, eu vou usar o termo comum, ventiladores, mas na verdade são pás rotativas que produzem, aerogeradores que produzem a energia a partir do vento, eólica, e eu fiquei impressionado. Exatamente, aí eu fico preocupado, mas por que que no Brasil, o Nordeste brasileiro tem um potencial de produção a partir do vento muito maior que o sul do país? Nós achamos que temos vento aqui, os deles são mais constantes e mais fortes, que é quase hemisfério norte lá. Eu gostaria só de falar um tema aqui que envolve a nossa Assembleia, pode envolver, envolve o Congresso Nacional. O Estado tem uma fome arrecadadora extraordinária, quer imposto sobre tudo. Nos Estados Unidos é possível que uma empresa doe um recurso para pesquisa? No Brasil, se uma empresa, uma pessoa física for doar um recurso para pesquisa, para uma universidade, para um laboratório, para outra coisa, terá de pagar tributos sobre isso. Então, este é um ponto a se pensar. A doação, a doação de recursos para pesquisa não pode ser tributada porque vai gerar uma riqueza para o país. Então, isso está atinente à atividade parlamentar nas três esferas do município e do Estado e da União. Gostaria de pontuar isso também. E aí, nós temos 27, só fazendo um parênteses, nós temos 27 sistemas tributários diferentes nos 26 Estados e no Distrito Federal que precisam ser equacionados no CONFAS, no Conselho de Política Fazendária, e tem que ser por unanimidade e nós não conseguimos chegar a um bom termo como esse, isenção para doação para pesquisa. Porque vamos pensar, o cara está lavando o dinheiro, é por isso que ele está doando. não, mas vem cá, será que vamos partir sempre do pressuposto que existe uma maracutaia em cima de uma atuação nobre, nós não vamos funcionar mais, né? Pode completar, Alteire, por favor. E essa questão que também é muito cara para o nosso sul do Estado, dois pontos, primeiro a termoelétrica Jorge Lacerda, a Assembleia teve um papel de protagonizar esse movimento para manter, mas a gente sabe que a descarbonização até 2050, ela é fato, vai acontecer e faltam poucos anos, 20 anos para esse processo é amanhã, então a gente precisa achar essas alternativas inclusive até para subprodutos do carvão, mas o que eu queria colocar assim muito rapidamente é outra coisa que parou no tempo, a exemplo do carro elétrico brasileiro, a questão das ferrovias, né? A gente poderia ter o modal ferroviário muito mais desenvolvido para desafogar as nossas rodovias, para minimizar até mesmo os acidentes, afinal de contas as rodovias estão sempre cheias, enfim, então, são essas coisas que, e aí entra um papel fundamental da Assembleia, dos deputados estaduais, dos deputados federais na Câmara, que é buscar essas alternativas, é fazer uma reforma tributária de verdade, que simplifique, que unifique o sistema tributário brasileiro, que não deixe que cada estado tenha as suas regras, que gere essa guerra fiscal entre os estados, é incentivar modais que possam alinhar o desenvolvimento, então, daqui a pouco a gente vai integrar o Brasil de novo pelas ferrovias, ou não, ou também as soluções elétricas, energéticas, como é que nós vamos resolver, então, tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa mesmo, e por isso a importância desses debates que a Assembleia vem promovendo, esse ciclo de debates sobre ciência, porque uma coisa é ligada à outra, a gente vê que todo esse debate que, num primeiro momento, parece muito abstrato, ele está presente no nosso dia a dia, na nossa mesa, no gás de cozinha, no combustível, no mundo real, não é só sobre política, é sobre como as decisões do poder, elas impactam diretamente na nossa vida. E impactam na pesquisa, o Brasil já teve ferrovia, o Brasil foi um dos países que mais teve ferrovia e mais cedo, e como nós paramos de ter ferrovia, se parou a pesquisa sobre ferrovia, hoje, ferrovia do mundo tem trem flutuando sobre os trilhos com eletroímã, nós vamos voltar a implantar trem que vai tocar ainda no solo e no trilho, então, como se parou o uso, saiu do nosso mundo real e nós não temos essa pesquisa nessa área importantíssima para transporte de carga e transporte de passageiros. Eu lembro só uma coisa para encerrar esse bloco, o seguinte, nós temos 521 anos de história, vamos fazer ano que vem 200 anos de independência, e a percepção que a gente tem que ainda vive num país em construção, e nos primeiros tijolos ainda, na base do fundamento, a gente ainda está preparando o solo para erguer as colunas. É uma coisa fantástica, e com um mundo de oportunidades que acabamos de citar rapidamente, citamos aí oportunidades fantásticas. O nosso próximo tema... O Canadá, Roberto, o Canadá, Roberto, é o país mais jovem que o Brasil, e está na educação e na qualidade de vida para as pessoas, com transporte, com tudo, bem à frente da gente. E só consegue viver em 30% do território, porque o restante é círculo polar ártico, um frio infernal, usar uma digressão aqui, evidentemente, como é que é, licença poética, um frio infernal, que seria o contracenso, mas que as pessoas não conseguem viver no restante de 70% do país. É uma coisa maluca. Mas, enfim, o tema a seguir do Edição Extra, infelizmente, é um tema muito delicado, mas que precisa ser tocado. plenário da Assembleia que ajuda, aprovou um projeto de lei que ajuda a mapear a violência contra pessoas com deficiência. Nesse mundo que às vezes a gente pensa que não deveria existir, existe, nós temos que estar atentos também para isso. É o nosso próximo assunto depois do intervalo. Até já. Edição Extra aqui na TV Pública, na TVA, o que mostra os assuntos de interesse da sociedade em debate no parlamento catarinense. E agora, com a ajuda aqui dos brilhantes colegas Hildo Silva da Silva e Altair Magain, dupla afiada, aliás, para o programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto, aqueles assuntos abjetos. Os deputados aprovaram um projeto de lei onde os boletins de ocorrência, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, registrem quando o caso de violência tenha sido cometido contra a pessoa com deficiência. Aqui nós estamos falando de deficiência intelectual, física ou sensorial. Quer dizer, é uma coisa absurda que ainda se cometa esse tipo de crime no Brasil. A iniciativa foi da deputada Marlene Fengler do PSD. Então, quer dizer, vamos acompanhar com estatística, vamos criar um mapa da violência, mas aí eu me pego num dado da Organização Mundial da Saúde que diz que a cada 10 famílias no mundo, 8 têm alguma pessoa com deficiência. Dentro desses três pontos que eu disse. Ou é deficiência física, ou é incapacidade intelectual, deficiência mental, ou até mesmo sensorial. o indivíduo não vê, não fala, não ouve. E aí eu digo para vocês, é um universo a ser explorado, mas tem gente que pratica violência contra quem não pode se defender. Essa é a questão que a gente está colocando aqui. Vocês acreditam que um projeto desse pode ajudar uma política pública para defender esse cidadão normal? Cidadão, nem todos são, às vezes alguns são tutelados pelo Estado, mas defender essas pessoas que são vulneráveis em todos os aspectos. Se o senhor me permite, eu gostaria de começar falando desse tema. Roberto, parabenizar pela pauta do programa, porque nós falamos em relação à ciência, nós falamos em relação à tecnologia e agora um tema que precisa das duas coisas. Porque a estatística é uma ciência. Então, eu falei aqui no programa recentemente há pouquinho tempo, quem não mede não gerencia. Então, foi muito feliz esse projeto porque centraliza as informações de uma situação dramática. É lamentável que ainda haja violência contra pessoas que não podem se defender na maioria dos casos. É lamentável, é desumano. Então, essa desumanidade passa pela falta de educação. Primeiro a deseducação, depois a desumanidade. Aí, se não houver educação, não há o que nos diferencie dos animais. Nós passamos a ser seres violentos. Então, quando há educação, nós nos humanizamos e aí nos diferenciamos de cães e gatos e outros animais. Pronto. Mas como é que se faz isso? Medindo para gerenciar. Extremamente importante esse projeto que está ligado à tecnologia, porque uma prefeitura, uma delegacia que aconteça lá em Itapiranga, que é o mais distante que a gente pode pensar de Florianópolis ou das regiões do litoral, ou Dionísio Serqueira ou outro município, se não vem internet para esse dado chegar imediatamente numa central e possa ser computado, contabilizado imediatamente, vai haver uma demora na contabilização e aí demora na tomada de decisão e de ações. Então, a tecnologia, a ciência que é a estatística e a boa avaliação das duas questões, o bom emprego disso, pode gerar a identificação de um dado que pode nos assustar. Com certeza vai nos assustar, porque a violência contra o menor, que é um indivíduo que ainda não tem toda a condição de se defender, contra o idoso, que não tem como se defender da ação de um homem mais jovem como nós ou como a maioria da sociedade, da mulher que, independente da discussão de gênero, do poder, da capacidade intelectual da mulher, a compreensão física da mulher, no mais dos casos, é menor que a condição física do homem, é a questão de natureza, não vamos discutir isso e nem politizar essa questão. Então, a mulher, a criança e o idoso têm tido uma discussão há mais tempo, mas a figura do portador de necessidade especial é tão importante quanto, e como você traz esse dado que é alarmante, oito em cada dez famílias têm alguém portador de uma necessidade especial e aí eu torço para que seja só uma necessidade como a minha que é óculos, então o óculos está resolvido e aí eu volto... Está na estatística, está na estatística também, né? Não, ok, está bem, mas aí, Roberto, há pessoas que têm necessidades importantíssimas de locomoção, de acesso, de intelectual, então essas pessoas precisam de proteção e como é que vai dar proteção se não sabe o que acontece com elas? Esse é um ponto importante. Ou quantas são, né? Ou quantas são. Exatamente. Parabéns à deputada por apresentar esse tema relevantíssimo para a sociedade, deputada Marlene, parabéns aos parlamentares que aprovaram esse tema e agora é fazer cumprir essa lei que não pode ficar para bonito. Tem que haver proteção, cuidado, política pública para tratar dessas pessoas que precisam muito do contexto geral da sociedade. Pois é, a gente falou ao longo do programa sobre oportunidade, né? Então, o país melhor que a gente quer construir para o futuro ele passa pela oportunidade, seja ela da internet do campo, seja ela do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e eu tenho para mim, né? Eu tenho como convicção pessoal que a melhor forma de promover o desenvolvimento social é oferecendo oportunidade. É aquela velha história, né? Aquela velha máxima de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Só porque daí a gente chega no momento em que as pessoas precisam de oportunidade e as pessoas precisam de proteção. Então, esse projeto é fundamental para proteger as pessoas, né? E aí, na maioria dos casos, as pessoas precisam de oportunidade e proteção, né? Mas quando elas precisam exclusivamente de proteção, elas efetivamente, elas precisam ter os seus direitos básicos, né? A sua cidadania, a sua condição de vida garantidas. Então, esse projeto é fundamental, assim como também é fundamental o projeto do Observatório de Violência contra a Mulher, que também é outra iniciativa da Assembleia Legislativa, capitaneada pela brilhante deputada Luciane Carminati, no sentido de que, como disse o professor Ildo, como é que eu vou definir uma política pública de proteção à mulher, se eu não sei quantas mulheres morrem por crime de gênero, se eu não sei quantas estão sob medida protetiva, se eu não sei quantas pessoas, como é que eu vou ter uma cidade acessível, voltando para o tema, como é que eu vou ter uma cidade acessível, uma cidade que tenha as ferramentas e os dispositivos necessários para acolher as pessoas, se eu não sei quantas pessoas com algum tipo de deficiência vivem em Santa Catarina, quais são esses tipos de deficiência predominante, quais são as prioridades que nós temos que elencar, nunca vai ter dinheiro público suficiente para fazer tudo, mas tem que ter dinheiro suficiente para as prioridades, então se a prioridade é um determinado tipo de sensor, um determinado tipo de pavimento, a acessibilidade nos prédios públicos, então com essas ferramentas, aí sim, o poder público ele também precisa se pautar por esses aspectos da ciência e da tecnologia com a tal da gestão pelo resultado, medindo, aferindo, sintetizando essas informações e entregando ao público naquilo que ele precisa, se o público de Santa Catarina é predominantemente rural e lá no campo não tem internet, nós temos que fazer chegar a internet, então esses três temas, a escolha desses três temas para o programa de hoje foi muito pertinente porque eles se complementam, eles são complementares e com certeza nesse aspecto a Assembleia está de parabéns no sentido de levantar esses temas, fazer um debate sério sobre isso e como disse o professor Hildo, tem lei que pega e tem lei que não pega, a gente precisa fazer com que essas leis peguem no nosso estado de Santa Catarina para promover um desenvolvimento social e econômico mais equilibrado. Muito obrigado, eu gostaria de comentar um ponto que é importantíssimo, a gente aprende na comunicação e nós três sabemos disso e as reportagens estão crivadas de exemplos e modelos, então quando a gente dá um exemplo as pessoas entendem melhor, pode ser que alguém assistindo a esse programa nesse momento pense assim, o que vai fazer um cadeirante em defesa da sociedade? Pode haver absurdos como esse, porque se alguém bate em uma pessoa com dificuldade de locomoção, ele pode pensar os mais diversos absurdos e aí a gente tem que trazer a figura de um físico extraordinário que transformou a humanidade que é o Stephen Hawking, esse cidadão fala para a gente de questões que tocam no nosso dia a dia e é um camarada que não tinha locomoção, ele usava uma cadeira de roda e por fim ele não conseguia falar, ele tinha um sintetizador de voz e ainda assim foi um pesquisador extraordinário, porque o foco dele era o estudo, ele não podia praticar esporte, ele não podia ter uma relação afetiva em casa com parentes e tal, então ele focou toda a capacidade cerebral dele para o desenvolvimento de pesquisa, de ciência e aí tem Stephen Hawking que é um grande cientista, um dos maiores físicos da história da humanidade, que era cadeirante e não conseguia sequer falar, então veja a importância da inteligência protegida contra uma dificuldade física e isso a lei vai oportunizar, nós temos que focar em iniciativas como essa, Roberto e Altair Magalim. Muito obrigado pela presença, Hildo Silva da Silva, diretor da TV Unisul, professor universitário e o nosso colega Altair Magalim, também Magalim, falar o italiano correto, nosso colega lá do sul do estado que hoje está no grupo ND, retornando ao grupo ND, dois jornalistas gabaritados que abrilhantaram o programa de hoje. Os temas realmente que a gente tratou hoje são do mundo real, aquele mundo que a gente vive, usufrui, mas tem que aprender a cuidar. É como aquela plantinha que tem que regar todos os dias. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora e até a próxima oportunidade aqui no Edição Extra. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto